Uma pergunta que a Dilma Rousseff não consegue responder e a Operação Lava Jato não consegue decifrar é onde comprar automodelo Baja. O nosso caro cliente Renato, da cidade de Piracicaba, São Paulo, fez o pedido 1562 no nosso site www.pdixcomercial.com.br, pagando pelo Mercado Pago. Está comprando automodelo Baja, escala 1x5, gasolina, novo, completo, montado, pronto para rodar. Faltando, faltando, fazer o necessário processo de amaciamento do motor que fica por conta do nosso caro cliente. O amaciamento do motor é um processo necessário, imperativo. Por que? Quando o motor vem de fábrica, o carrinho é novo, zerinho, nunca foi rodado A camisa e o pistão vem praticamente amarrado. Então você precisa girar o motor por um certo período de tempo até que ele consiga lacear e, portanto, fique amaciado. O processo de amaciamento não é difícil, não é complicado, não é um bicho de sete cabeças. É fácil, é simples, mas tem que ser feito. Você receberá instruções via e-mail. Havendo alguma dúvida, nos pergunte. Esse processo tem que ser feito. Você não pode sair por aí dando pau, dando ferro no carrinho sem amaciar o motor porque ele vai ferver, ele vai travar e vai quebrar. Portanto, amacie o motor. Esse processo fica por conta do comprador. E a partir do momento que ele está amaciado, daí sim você pode correr para o braço, pode sair se divertindo com o seu automodelo Baja. Está aqui o motor 29 cilindradas, zerinho, lacrado. Ele já vem com carburador, filtro de ar, tudo montadinho, bonitinho. Mas você recebe também uma espuma extra para o filtro de ar. É um brinde. E você recebe também... Note que ele já vai com a bateria interna e instalada. A bateria que comanda o servo de direção, servo de acelerador e receptor do carrinho. Vai também o carregador da bateria do automodelo. E diversos outros brindes. Você recebe um kit de peças para suspensão, kit de coifas para suspensão, kit de parafuso, trava, arruela, pino, grampo, bucha. São peças que mais cedo ou mais tarde você pode precisar. Se você perde um parafuso, por exemplo, um pino, é difícil encontrar. Você vai se bater por aí. Então é bom ter essa reserva. É um kit muito útil para a manutenção do seu automodelo. Vai como brinde também, kit de ferramentas. Chave de roda, chave de vela, chave múltipla, chave estrela pequena, cinco chaves Allen. Vai também um kit de filtro de óleo para diferencial, óleo para filtro de ar e óleo para amortecedor. Excelente brinde que vai junto com o seu automodelo Baja. Como padrão, acompanha naturalmente o aerofólio traseiro, a asa traseira. Aqui ela está coberta com um plástico para não arranhar, para proteção. Vai também outro brinde. Recipiente de combustível vazio. Note essa extensão aqui à esquerda que você coloca direto na boca do tanque para abastecer e assim evita que surja o seu carrinho com gasolina. Excelente brinde para o manuseio do seu automodelo Baja. E como não poderia faltar, o controle remoto 2.4 GHz com tela LCD digital da marca Fly Sky Top de linha, um dos melhores do mercado. Excelente desempenho. Vai junto com o seu automodelo Baja. Vai também o manual do automodelo. Então está aqui o carro completo. Mostrando aqui por cima com vista panorâmica. Igual que ele programa o mundo visto de cima. O Brasil visto de cima. Você vê aqui o automodelo. Ah, esqueci de mencionar que ele tem o escapamento pipa cromado esportivo. Certo? É metálico, cromado brilhante. Dá um ronco legal no automodelo. E dá um visual esportivo muito legal. Ele contém também. Ele possui a gaiola de aço. Certo? Note que ela é brilhante e legal. Rodas reforçadas. Pneus novíssimos. Borracho 2. Mostrando aqui os pneus dianteiros também. Rodas reforçadas. Suspensão do automodelo Baja é muito resistente. Para você ter uma ideia, nós temos no estoque Peças para suspensão, bandeja superior, travessa inferior, dianteiro, traseiro, mas não vende. Por que não vende? Porque não quebra. São peças que não saem muito do estoque. Porque não são peças que quebram com facilidade. Então o pessoal não me procura muito para comprar peças de suspensão. Compram outras coisas. Vela, filtro, espuma, espuma do filtro de ar, né? Outras coisinhas de uso normal, aí, de desgaste natural. Mas, na questão da resistência, o automodelo Baja é muito resistente mesmo. Eu vou mostrar aqui pelo outro lado, por outro ângulo. Está aí o bichão. Quem comprou gostou. Quem tem o Baja sabe que é bom. Então, respondendo a pergunta que eu fiz logo no começo. Onde encontrar o automodelo Baja? Na Pedics Comercial. Esse é o 29 cilindradas. Está indo para o nosso caro cliente Renato, da cidade Piracicaba. O rio de Piracicaba. Vai jogar água para fora. Piracicaba, São Paulo. A todos um grande abraço.